Mais uma indicação aqui, Sr. Presidente, 146, barra 2016. Santíssimo, Sr. Presidente, de Nauro Pereira de Oliveira. Sr. Presidente, o signatário, o Presidente, o Virador Nilson Alves Araújo, vem com devido respeito e acatamento nos temas regimentais, solicitar o envio de ofício a surpreendendência no estado de trânsito, o Sr. Dênio Servato Queiroz, para que faça a sinalização no bairro Alto da Trindade, colocando as placas de identificação com o nome de ruas. Sala das sessões da Câmara Sport de Tumbeiros, Targués, nos 10 dias de março de 2016. Esse processo é antigo, Salina. Você era secretário na época, eu não era vereador, eu fui lá te pedir, fui lá na Ubra, peguei o mapa do bairro para colocar as placas lá com o nome das ruas e, simplesmente, por dificuldade financeira, esse MT não resolveu o problema. E hoje eu estive lá com o Dênio e ele prometeu que vai resolver esse problema para nós lá. Então, estou pedindo essa indicação para que ele faça essa solicitação lá, essa sinalização da rua, porque lá está difícil. A pessoa chega para entregar o material de construção lá, que está fazendo muita casa, e não acha qual que é a rua. Lá foi citar os nomes das ruas lá, mas falta a sinalização nas esquinas do Dr. Alcides, que não puseram. Então, o meu pedido é esse aí, Sr. Presidente. Obrigado. E aí 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 E aí